O mercado de trabalho, às vezes a gente reclama, pô, esse cara não devia ser gerente, esse cara não devia ser líder. Tudo bem, às vezes não deveria ser melhor, porque ele não é competente, às vezes não tem nem até o conhecimento técnico. Mas ele se propôs. E o mercado de trabalho, ele dá pra quem se propõe. Tem gente que gosta muito de reclamar, né, cara? Tem gente que bota todas as objeções. Objeção, ela é normal. Toda vez que você vai tomar uma decisão, vem objeções na sua cabeça. E o medo, ele te paralisa. Você não pode deixar o medo te paralisar. Hoje mesmo eu recebi uma objeção de um aluno, não é nem aluno, né, cara? Ele estava no grupo lá, onde a gente vai abrir inscrição para o instrutor de segurança privada. E ele indagou, falou, poxa... Vou fazer esse curso, hein, sem me dar desconto. Com certeza. E aí ele indagou o seguinte, que, poxa, é muito bom, mas é muito difícil... Com esse curso aí eu posso dar aula em escola de formação? Sim, vou te explicar mais ou menos como é que funciona. Aí ele indagou o seguinte, poxa, é muito bom, muito interessante, mas é muito difícil de entrar. Quanto mais quem mora em cidade pequena, igual eu, tem poucas escolas. Falei, meu amigo, se você não fizer, alguém vai lá e vai fazer. Melhor que seja você. Porque se você ficar botando objeções na sua cabeça, você nunca vai chegar lá. Você acha que o empresário, ele ficou botando objeções na cabeça dele? As barreiras existem, né? Existe, mas você tem que quebrar elas. Não pode deixar o medo de te paralisar. Você tem que quebrar as barreiras que existem e não criar outras, né? Exatamente. Boxa, o curso de instrutor é assim. Ele te prepara a ser um instrutor, a você preparar as suas aulas, a você... Até curso de oratória lá dentro a gente dá. Como você dá uma aula dinâmica e tudo mais. E a gente ensina você a se cadastrar junto com a Polícia Federal para você se credenciar. Entendeu? A decisão se ele vai te credenciar naquela matéria ou não é subjetiva. E o agente ali da Polícia Federal que vai olhar e vai falar, não, dá para você dar aula. Você tem ideia? O instrutor que dá esse curso junto comigo, que é o Ulisses Costa, ele dava aula para várias matérias. Aí ele fez o meu curso de operador de vídeo monitoramento. Aí ele pegou, apresentou lá na Polícia Federal que ele fez esse curso, conseguiu liberar mais uma aula para ele que é de segurança eletrônica. Que máximo! Então quanto mais cursos você tiver nessa área, mais conhecimento você apresentar que você tem, mais matérias eles vão abrir para você. Então a gente prepara você, te ensina a fazer o credenciamento dentro do GESP, tudo certinho. E além de tudo, o grande segredo que é dar aula, que às vezes a pessoa tem tudo dentro da cabeça dela, tudo certinho, mas não sabe passar. E aí você vai assistir aquela aula chata, igual assistir uma vez o cara com 50 slides lá, numa aula de segurança pessoal privada. Que isso, cara! E no final da aula ele falou assim, hein, não reclama lá com o coordenador do curso que a aula foi ruim não, por favor. Me ajuda! Sabia que a aula foi uma merda! Dá cinco estrelinhas aí! Dá cinco estrelinhas aí! Se você é profissional de segurança privada, preste bastante atenção. Muitos profissionais têm dificuldade de entrar ou voltar para o mercado de trabalho. Por isso, eu resolvi ajudar esses profissionais a fazer com que eles consigam entrar ou voltar para esse mercado que está cada vez mais competitivo. Mas aquele que sabe mais, tem mais conhecimento, trabalha de forma estratégica, consegue as melhores vagas. Eu estou disponibilizando para você um curso gratuito, como conseguir o seu emprego na área de segurança privada de forma muito mais rápida do que o seu concorrente. E nesse curso, nós teremos quatro aulas, quatro encontros, onde nós vamos fazer um estudo do mercado. Todo empreendedor, quando ele vai entrar num negócio novo, ele faz um estudo do mercado. Não é diferente na área de segurança privada. Por isso que muitos ficam batendo cabeça aqui e ali e não conseguem o seu emprego. E nós vamos fazer um estudo do mercado e você vai compreender onde você deve ir para você conseguir a sua vaga de forma mais rápida. No segundo encontro, eu vou te ensinar como fazer um currículo irresistível, passo a passo. Tem uma metodologia por trás, feita por psicólogos, que eu vou mostrar para você como você deve fazer ali o seu currículo passo a passo. Depois, nós vamos aprender como enviar esses currículos para o máximo de e-mails possíveis dentro de cada empresa. Você vai ter acesso a e-mails que estão ocultos de empresas de segurança e eu vou te ensinar e vou te explicar porquê na outra página. E no final, o gran finale, como passar em uma entrevista de emprego. É uma aula atualizada com técnicas e estratégias de psicólogos que estudam comportamento humano, com técnicas que são utilizadas nas entrevistas para poder escolher os melhores profissionais. Tudo isso entregue para você, independente se você está trabalhando agora ou não, você deve fazer esse curso porque ele é gratuito e as pessoas que estão entrando nesse mercado estão cada vez mais preparadas para esse mercado que está cada vez mais competitivo. Então, se você quer participar, entre no link que está aqui na descrição desse vídeo e se inscreva agora. Na outra página tem um vídeo com informações completas, tá bom? Se você estiver vendo no Instagram ou qualquer outra rede social, o link vai estar no perfil. Então, não perca essa oportunidade que esse curso, nesse momento, ele está gratuito, mas logo ele será pago. Entra no link da descrição e faça o seu curso gratuitamente agora mesmo. Tchau, tchau, tchau.